Doutor Tiago, no passado domingo a equipa portuguesa recebeu o Respiratory Championship, que concurso é este? Então, a equipa portuguesa, uma equipa que veio este ano, que foi o Paulo Matos, que não está aqui, o Pedro Ferreira e o Tiago Alfaro, ter a oportunidade de participar no Campeonato Respiratório Europeu, organizado pela sociedade todos os anos. Este ano foi a oportunidade de ter uma equipa portuguesa, e então é um campeonato em que há quatro equipas, sempre de quatro países diferentes, que são colocadas num esquema, tipo um programa de televisão, daqueles responder a perguntas, e onde são colocadas perguntas clínicas sobre a especialidade, perguntas típicas do Exame Europeu da Especialidade, e essas perguntas fazem uma competição amigável, também um bocadinho lúdica, sendo que até a própria plateia também depois pode votar. E é um concurso para especialistas sub-40, quem é que eram os concorrentes? Quais eram os países concorrentes? Portanto, realmente eram para especialistas abaixo dos 40 anos, rivalizámos nesta edição com uma equipa romena, uma equipa francesa, Israel, e éramos nós. E foi rinhido? Foi rinhido, foi interessante, já agora o nome da nossa equipa era o Bradcon 2, cada equipa tem um nome sugestivo, foi rinhido, mas depois no final nós conseguimos a nossa vitória com uma taça. E o que é que representa levar este troféu para Portugal? Isto é um jogo lúdico, não mais do que isso, obviamente quisemos ser competitivos, já que entrávamos e queríamos a equipa portuguesa, mas basicamente serviu para nos divertirmos um pouco. Portanto, sabes sempre bem a vitória, além disso foi também uma forma de porem à prova os vossos conhecimentos e prova superada. Foi, foi bastante superada, estivemos bem e correu muito bem, somos então os campeões respiratórios europeus este ano.